Agora tá carregando, agora tá carregando, ó, o Shogun tá inteira e o outro time tá com três. Estão, eles tão com algum problema na internet, torcer pra que eles, que isso resolva, eles fiquem com cinco, porque senão vão, vão ficar apenas com quatro. E a gente vai acompanhando o Raulzinho, já tem, vai pro tiro, vai pro ataque, agora sim, tem uma baixa, tá três a três. E agora o time completo, todos agora com o time completo, vamos na Margeral por cima, vamos andando por cima. A gente vai acompanhando, por enquanto a gente tá com o Shogun. A Shogun que tá defendendo o título aí, né, o último Cod League foi eles que venceram. Então vamos ver se eles vão desempenhar uma boa estratégia hoje na dominação. É isso aí. Eles venceram ali no primeiro Cod League, que foi o... Zona de conflito. Zona de conflito, exatamente. E agora, vamos pro dominação. Vamos lá, estão segurando o ponto C. Black Void vai segurando o... O C, vão pro ataque agora para o B. Vai pegar pelas... É do próprio time, também vão pegando o dois. Tá vinte e quatro a dezenove. É, aqui os confrontos não são tão ferrenhos porque são três bandeiras, né. Então tem três pontos para você dominar. E aí, às vezes, a maioria de uma equipe fica numa bandeira, a maioria na outra. E demora um pouquinho mais os confrontos, mas agora já tá tendo aqui algum tipo de trocação. É, são dois minutos e cinquenta. E está faltando. Vem pro ataque. Vem pra bola baixa. Acabou levando. Acaba levando o tiro. E cai. Trinta e dois a trinta e três. Trinta e quatro a trinta e quatro. O jogo está extremamente equilibrado. Vamos passando. Estamos com a Black Void. Acabou visualizando. Viu que tinha um inimigo. Jogou. Acaba levando o tiro. Leva o tiro. Cai. Vamos agora para Shogun. Quarenta e dois a trinta e oito. Faltando dois minutos e quinze. Vem pro ataque. Baixa. É o Raulzinho. Raulzinho que foi o MVP. Acabou tomando um tiro. Caiu. Vamos para o Felipe. Hein, Felipe? Tá protegendo. A gente vê que a direita tá rolando a movimentação. Vem, Felipe. Faltando um minuto e cinquenta e cinco. O jogo está extremamente equilibrado. Cinquenta e quarenta e quatro. Vem pro ataque. Ele percebe. Agora sim. Vai pro ataque. Tem a queda. Tem a queda. Acaba fazendo bons pontos agora. Cinquenta e dois a quarenta e sete. Extremamente equilibrado. Tem a fumaça. Lembrando a vocês. A gente tá vendo onde tá os inimigos deles? Não. Felipe. Vamos pro Gosslid. Vem pro ataque. Derrubou e caiu. Derrubou e caiu. Continua ali. Cinquenta e nove a cinquenta e dois. Tá extremamente equilibrado. Que partida é essa, Ricardo? A galera, como são três pontos, né? Enquanto uma equipe protege uma bandeira, a outra pode dominar um outro ponto, né? Então, aí, enquanto você ganha pontos de um lado, o outro time recupera do outro. Então, tá bastante equilibrado, tá bastante bacana. Gostei desse modo. Sessenta e um a sessenta. Sessenta e um a sessenta. Nesse momento, dominou duas ali a Black Void. E empata o jogo, faltando apenas quarenta e cem segundos. Vira o jogo a Black Void. Tá com ponto A e B. Dominado. O ponto C está com a Shogun. Nesse momento, a Shogun tem que ir pro ataque. Vai pro ataque! É queda! É queda pra ele! Vamos trocando, vamos trocando aqui pra ver quem vai ser o próximo que a gente vai acompanhar. Agora é o Benha. Benha da Black Void. Agora é a Shogun que está dominando dois pontos. A e B... Não, minto. A e B é da Black Void e a C é da Shogun. Vai pro ataque! É queda! Mais uma baixa pra ele! Veio por trás! Veio por trás e acabou o round! Oitenta e quatro a setenta e três. Extremamente equilibrado. Deu por enquanto o Black Void! Vem, vem pra duas quedas! Duas quedas! O Boa mandou bem demais o... O Zorte! Tem a sua direita e ele visualizou! Mas acabou caindo! Acabou caindo! Olha só! Caiu bonito ali! Caiu bonito! Já era! Luiz Mar! Nesse momento oitenta e oito a setenta e setenta e setenta e setenta e oito! Vai dominando agora o Shogun! Vai dominando! Já tem o B dominado! Domina o A também! Noventa e oitenta e um! O C não é de ninguém! O A tá sendo... Tá na trocação! Vai subindo agora o Shogun! O C dominado pela Black Void! Black Void dominando o C! A e B! E está com a... Com o Shogun! Vamos visualizando um por um! Vamos agora para o time do Shogun! Raulzinho! Raulzinho é aquele cara que vai pro ataque! Foi pro ataque! Queda! Queda! Queda pra ele! Vai de novo! E agora ele caiu! Só que vai se aproximando na pontuação! Vem se aproximando na pontuação! Cento e um a noventa e quatro! Partida extremamente equilibrada! Três minutos e vinte e oito! Muita coisa pode acontecer! Tem vários! Veio! Veio pra queda! Mais um! Raulzinho! Foi pra outra queda! Raulzinho dando show de novo! Agora ele caiu! Agora ele caiu! Vamos acompanhando agora porque o Goslid... Vem Goslid! Ele tá bem... Tá numa sequência muito boa! Agora o Goslid vai pra cima! Vai jogar! Veio pra uma queda! Caiu! Cento e nove a cento e cinco! Faltando dois minutos e cinquenta e cinco! O The God! Vamos com ele! Ele consegue chegar de longe! Toma o tiro! Ele tenta se proteger agora! Tem vários inimigos ali na sua frente! Ele consegue um headshot! E aí agora ele acaba caindo! Cento e dez a cento e dezenove! Cento e vinte e um a cento e onze! Nesse momento a Fleck Void consegue dominar A e B! A e B dominado! Acaba... Agora o B tá sendo contestado! Cento e vinte e cinco a cento e treze! Está insano por enquanto! Olha só! Vamos acompanhando o Parágua nesse momento! Ele acabou caindo! Vamos pra... Agora o Luke! Luke FPS! Vem pro ataque! Conseguiu! Mais uma queda! Outra queda! Duas quedas na sequência! Veio pro ataque! Veio pra mais um! Conseguiu atacar! Já recarregou! Tá bem demais o Luke! Olha como ele... Vem! Agora ele caiu! Veio no carrinho o Raulzinho! Acabou derrubando cento e trinta e sete a cento e vinte! A Breck vai... Vai conseguindo... Nesse momento! Faltando um minuto e trinta! Momento importante da partida! Quem vai pra final? Shogun! Black Void! Vamos acompanhando! Faltando um minuto e vinte e cinco! Ricardo Vargas! Muito intensa a partida! Agora cento e vinte e três a cento e quarenta e três! O pessoal da Black Void consegue abrir um pouco a pontuação! E traz a cento e quarenta e sete a cento e vinte e cinco! Vai ficar um pouco difícil agora pro pessoal da Shogun chegar! Vamos ver se eles vão conseguir reagir agora no finalzinho! Cento e cinquenta e cinco a cento e vinte e nove! Um minuto! É o minuto final! É agora ou nunca! Vai pra cima! Vem! Vem pro ataque! Mais uma queda pra ele! Vem pra segunda queda! E aí ele caiu! O Luke conseguiu! Cento e cinquenta e oito! De qualquer maneira vai dominando o A! Vem pra dominar o B! Foi pra cima! Queda! Luke vem andando bem demais a partida toda! Enquanto isso o Shogun tenta se recuperar! Domina B e C! Shogun domina B e C! Vai pra cima o Shogun! Cento e sessenta e três a cento e trinta e sete! Ah! Ainda é! Vai pro ataque e toma o tiro! Vem pra queda! Acabou caindo! Vamos acompanhando! Nesse momento faltando dez segundos finais! Um meia meia um quatro três! Quem vai vencer? Quem vai pra final? Vem pro ataque! Vai passando ali! Vai chegando na bandeira! Toma o tiro! Cento e sessenta e oito! A cento e quarenta e sete! Ricardo Vargas! Raulzinho! Fez a jogada da partida! A gente tá acompanhando a jogada da partida! Mandou beijo demais! O Raulzinho, a gente sabe que ele é... Ele joga muito bem! Mas quem venceu foi a Black Void! A chave é aquela bandeira central lá! Aquela bandeira B, né? Realmente as bandeiras das pontas ficam pro time que tá mais próximo! E a bandeira B é a bandeira que é mais disputada! É isso! Vamos acompanhando! Agora me parece que tá tudo ok! Agora sim! Agora tudo valendo! RXP e Renegados! RXP! Conseguiu! Dois! Acaba vindo pra queda! O Kalon acabou caindo! Vamos acompanhando! Vai o Eric! Vem pro ataque! Acaba caindo agora! RXP vem ganhando por 11x9! 11x9 nesse momento! Já 12x11! Também se mostra um jogo bem equilibrado no início, Ricardo! Sim, é! Nesse momento 12x11! Eu tô muito leidinho aqui, mas... Pode... Com certeza tá equilibrado no início! A galera se estudando bastante no início, né? Então, por enquanto a galera vai num ritmo mais baixo, até chegar o momento de ir pra cima e tentar avançar na pontuação! Olha o Eric! Foi pro ataque! Aproveitando agora que tá na fumaça, tá escondido! Ele percebe a presença, mas acaba caindo! 29x22! Continua ali bastante equilibrado! Vamos passar agora para os renegados! Vamos com o bombeiro! Vai, bombeiro! 33x24! Vai subindo agora os renegados em relação a RXP! RXP vai dominando uma bandeira, domina a segunda! Agora vem pro ataque! Vem pra dominar também a terceira ali! E agora a RXP vai perdendo a B! Tem a A! Vai perdendo a B nesse momento! Vem pro ataque! Acaba caindo! Vamos para o Peek Blinder! Peek Blinder acaba caindo também! 35x31! Extremamente equilibrado! Faltando 2 minutos e 38! Olha a RXP tá com a A! Tá com a B! Tá tentando a C nesse momento! É o empate da partida! 35 vira a RXP! 37x35! Vem pro ataque! Peek Blinder! Vai dominando! Domina! O C agora! Acabou virando! RXP virou pra cima deles! 37x43! Eles estão com o C! Toma! O tiro acaba caindo! Vai, Peek Blinder! Consegue ficar bastante tempo! Vem pro ataque! Quando ele ia aparecer, ele acabou desistindo! Olha pela esquerda! Vai pro ataque! Acaba perdendo ali! O Jack Sparrow! Como está o Jack Sparrow nesse momento? Cadê ele? Tá aqui! Jack Sparrow acaba caindo também! 53x42! Um minuto e quarenta! Um minuto e quarenta! E um minuto e quarenta agora! Ghost! Vai pro ataque! Vai caindo! Mais uma vez! Vamos ver o Guidan! Vamos acompanhando! Olha só! Muito próximo! Cai também! Não está conseguindo fazer boas baixas nesse momento! E nesse momento! A RXP consegue dominar! E está indo para a terceira bandeira! 67x49! Vai perdendo a A agora! Tem a B! Vai perdendo a A! Vai pra cima agora o Calão! Está na C! Vai dominando o C agora! Volta agora para a C! Já tirou o C! Dos Renegados! Assumiu a C! Vai pra cima agora! B e C! Com a RXP! A com o Renegados! Vamos com o Thiago Luz! Thiago Luz na tela! Faltando! Quarenta segundos! Thiago Luz caiu! Eric! Nesse instante! Agora é a hora do Renegados vir com tudo! Vamos acompanhando! Time de vermelho! Vai chegando no B! Joga a granada! Joga o Cusão! Vamos ver se agora ele vai conseguir fazer a queda! Agora apareceu! Vai para o tiro! Não conseguiu! Acabou escapando ali! O Eric! 83! Vai acabando! Faltando 9 segundos! Oito segundos! 84 a 65! Faltando 5 segundos! RXP vai levando! RXP! No primeiro round! 85 a 67, Ricardo! É o famoso catadão! É o famoso catadão! Isso aí! É o famoso misturadão! Isso aí! E vai! Vai com tudo para cima! São caras experientes, né? Apesar deles não treinarem juntos! Mas são caras que sabem jogar o copo do outro! Sim, sim! Não tem ninguém mais! É isso aí! Vamos acompanhando! A gente está com o Ghost! O Ghost acabou caindo! Pick Blinders! Ele está cuidando da bandeira da A! Agora vai para o ataque! Vai para o ataque! Acaba atirando! Não conseguiu a queda! Jack Sparrow! Vamos ver o que acontece agora com o Jack Sparrow! Jack Sparrow! Ele está vendo o C! Está ali logo à frente dele! Ele agora sim! Foi para cima! Pegou! Tem o inimigo chegando! Tem o inimigo chegando! E acabou caindo! Não conseguiu! Vamos para o Ghost! Tem o carrinho! Vem para o ataque! Boa! Baixa! Conseguiu! Vai dominando! A e B! A e B! 83 a 102! O RXP consegue abrir uma boa vantagem! Faltando 3 minutos! E 41! No ataque agora! Vamos acompanhando! Porque vamos lá! Quero ver o Guidan! Agora sim! Vai Guidan! O B é deles! A e C! Está com o RXP! Vem para o ataque! Acaba caindo! Acaba caindo! Olha o calão! Tiago Luz! Vamos com o Tiago Luz agora! Eles vão dominando! Vai para o ataque! Ele vai percebendo! Vai Tiago Luz! Queda! Vem Tiago Luz! Consegue dominar! Ele percebe que tem presença! E acabou caindo! Vamos para o Eric! É queda na cabeça! Headshot para o Eric! Ele vem para o C! Vem para o C! Vem dominando! Agora o C! Já saiu! Toma um tiro pelas costas! Já era 115 a 95! Extremamente equilibrado! O Jean Cavillão também queda para ele! Vamos para o Paulinho! Paulinho vai tirando ali agora o B! Está no ponto B! Vai segurando! Vai defender agora o ponto B! Percebe agora uma presença? Vai se escondendo e sai do local! Ele sai do local! Olha o bombeiro! Olha o bombeiro! Acaba caindo! O Jack Sparrow! Faltaram agora dois minutos! E vinte e dois segundos! Cento e vinte e cinco a cem! Momento decisivo da partida! Nesse momento agora! Olha só! A aliança acaba segurando o A! Eles estão com B e C! B e C para o Renegados! Momento bom para o Renegados! Vai somando pontos! Cento e três! Cento e vinte e oito! Vai para cima! Consegue pelas costas! Mais uma! Abaixa para o Jack Sparrow! Vai neutralizando agora a bandeira A! Conseguiu! Vai se assegurando agora do A! Nesse momento! Vai pegando todos os pontos! Conseguiu o A! Faz bons pontos! Cento e quatorze a cento e trinta! Jack Sparrow! No momento espetacular! Agora ele caiu! Acaba caindo! Vamos com o Guidan! Guidan cai! Vamos para o Ghost! Que vai para cima! Cento e vinte e dois a cento e trinta! O RxP acabou parando no cento e trinta! Não conseguindo fazer pontos! Vem para o final! Final da partida! Faltando um minuto e quinze! Um minuto e quinze! Olha o Calão! Está de longe! Tiago Luz! Vem para o ataque! A fumaça não deixa ele enxergar! A gente está vendo ali os seus inimigos! Mas ele não! Acabou caindo o parceiro! Cento e trinta e seis a cento e trinta e um! Faltando cinquenta e cinco segundos! Olha o Jean, Cavião! Jean! Ele vem para o C! Ele passa pelo C! Não defende o C! O C já está dominado pela RxP! Vem para o ataque! Vem para o ataque! Consegue ter mais um kill para ele! Cento e quarenta! Cento e trinta e nove! Cento e quarenta! Está empatado! Faltando trinta segundos! Vem, Cavião! Agora a RxP vai dominando! Vai dominando duas bandeiras! Está empatado o jogo! Faltando vinte e cinco segundos! Sensacional o que a gente está vendo aqui! Cento e quarenta e quatro! Cento e trinta e três! Linda! Pulando! Atirando para baixo! Acaba caindo! Nesse momento! Vamos acompanhando! Vamos acompanhando! Vem, Eric! Vai para cima! Vai neutralizando a bandeira! Vai neutralizando a bandeira! Vai acabar! Cento e cinquenta e quatro! Cento e quarenta e sete! Vai acabar faltando dois segundos! Cento e cinquenta e dois! Cento e cinquenta e dois! RxP cento e cinquenta e quatro a cento e cinquenta e oito! Ricardo! Cento e cinquenta e quatro a cento e quarenta e oito! Isso aqui! Partida incrível! A Renegados conseguiu recuperar muito bem no final, né? Ficando com duas bandeiras, num momento até com três! Onde ela tirou ali quase vinte pontos! Numa sequência incrível! Nesse momento o Black Void contra o Black Void contra o RX Spaceports! A gente vai acompanhando! Eu perdi o som do Ricardo! Bom, agora estou aqui! Está tudo certo! O som restabelecido! O time do Black está com quatro, não vieram cinco! Vai para o ataque! Acaba caindo! O Xcalão foi para cima! Não conseguiu! Vamos acompanhando! A gente vai mudando aqui! Vamos ver! Estamos com o Eric agora! RX Sp vai vencendo por enquanto por dez a sete! Dez a sete! Onze a nove! Nesse momento a Black com o time completo! Time completo vai dominando ali! A e B! C é da RX Sp! Vamos com o Eric! Vai para o ataque! Queda! E acaba caindo na sequência! Vamos ver o Jean! Foi para o ataque! Agora vai! Está na mira! E acabou caindo! A reação foi melhor! Olha o Paulinho! Paulinho que foi destaque ali na primeira partida! Acaba tomando o tiro ali pela esquerda! Caiu também para o Paulinho! Nesse momento vira o jogo! A Black! Olha o Benha! Sobe! Fica de olho! Está escondendo! Está percebendo ali a movimentação! Nesse momento vinte e nove e vinte e um! A e B! É do Black! Faltando três minutos e vinte! Muito jogo! Acabou! Foi para o ataque! Acabou caindo! Foi para o ataque! Caiu! Estamos na dominação no Call of Duty League! O Luke! Conseguiu mais uma! Baixa a segunda! Baixa! Só está ali! Levanta! Sai! Agora vai para a movimentação! Um Luke que consegue se movimentar muito bem! Agora caiu! Já o avião derrubou! Trinta e nove a vinte e nove! Quarenta e nove a vinte e seis! Quarenta e uma a vinte e sete! Vai subindo o Black! Vem para o ataque! Vem para o ataque! Já era! Vai bem demais! Agora o Luke! Na movimentação! Vai percebendo! E vem na faca! O pulo! Essa foi na maldade! Ricardo Vargas! De novo! Vai na faca! Ele tenta! Vem pelas costas! Ele vai no modo... Vai tomando tiro! Vai de novo! Pelas costas! Deu a facada! Só na faquia! Só na faquia! Mais uma queda! Está on fire o Luke! Está on fire! Ele derruba um! Um derruba dois! Derruba três! E foi na faca! Vai de novo na faca! Vai no modo humilhação! O Luke está no modo humilhação! Vai pegando pelas costas de novo! Vem pelas costas de novo! Vai com a faca! Olha só! Toma ali! Faca! Na facada o Luke! 65 a 39! Só pelas costas! Ricardo Vargas! Está conseguindo pegar! Isso é quem conhece bastante o mapa! Ele consegue flanquear a galera pelas laterais! E sempre pegar o pessoal pelas costas! A galera nunca consegue antecipar o movimento dele! Então isso é para quem conhece bastante o jogo! E a estratégia! Então matar três na faca e na sequência não é para qualquer um! E é mais um! Exatamente! E olha só! Ele espera passar! Ele vê! Toma ali faca! Derruba mais um! A gente vai com ele! O homem está on fire! Se estivesse no NBA estava pegando fogo! Ele acompanha! Vê o seu companheiro morrendo à sua frente! E está com faquinha na mão! Não está nem! Está na faca! Vai para cima! É outro na faca! Na faca! Na maldade! Agora ele caiu! Depois de... Será quantos minutos? Faltando apenas 50 segundos! 88 a 52! Vem dominando! Vem dominando! Bem demais a Black! Black Void vai dominando! 90 a 54! Vamos... Olha o parágua! Olha o parágua! Olha o Smar! Smar vai para cima! Este experimento está coado! Ah! Toma na cabeça! Mais uma queda para o Smar! Smar está por cima! Verificando! Vai para o ataque! Mais um kill para ele! Desempenho individual do time da Black Void está sensacional! Ele consegue! Faltando agora 12 segundos! 12 segundos! Xcalão! Smar acaba caindo agora! 100 a 60! Faltando agora 3 segundos! 3 segundos! Vamos acompanhando! Yeah! Coalizão venceu 104 a 102 o primeiro round! Vamos acompanhando um pouco agora! Jean! Paulinho! Vamos agora com a turma da RXP! Tem um Eric por ali! Eles vão dominando o ponto A e B! Já é da reality XP! RXP vai dominando! A e B! Temos um tiro! Eric por enquanto ele vai ficando ali perto do B! Agora sim vai chegando! Vai chegando! Agora ele deixou passar! E vem para um kill! Vai defendendo! Vai bem o Eric nesse instante! 109 a 80! Vai Eric para o ataque! Toma um tiro! Se recupera! Agora ele percebe! E acaba caindo! Jean Cavillon! Tem ali o inimigo! Ele volta! Volta! Agora está! B e C! B e C para a RXP! A com a Black! Vai dominando aqui agora o B! O Black! 117 a 88! Vai se recuperando a RXP! Vai se recuperando! Nesse momento vem para o ataque! Toma o tiro! Estamos acompanhando o Jean! Hum! Olha só! Deu muito certo ali! Vamos para o Paulinho agora! 123 a 91! A e B está com a Black! Toma o tiro pela lateral! Ele consegue se recuperar! Sobe as escadas! Vai aguardando! Vem para o tiro! Uma queda para ele! Boa o Paulinho! Vai olhando! Agora ele acaba caindo! Vamos então agora um pouco para o time do Black! Venha! 133 a 96! Se recuperou ali! Foi para o ataque! Vem! Vem para uma baixa! Foi para a segunda! E aí ele disse não! Sai para lá seu malacabado! Acabou caindo! Quem está no modo espetacular para avaliar é o Luke! Foi para o ataque! Quase derrubou! Não conseguiu! Ele percebe! E agora ele caiu! Não conseguiu! Foi ali! Deu um puninho! Tirou! Saiu de lá! Vamos lá para o Zorta e IP! Ele vai para cima! Por enquanto A e B dominado! A e B dominado pelo Black! 147 a 103! Vindo o ataque! Foi na cabeça! Vai! Baixa a dupla! Vai com tudo agora! Vem para a terceira! Vai caindo! 151 a 105! Faltando 2 minutos e 3 segundos! Vai defendendo! Agora vai para o ataque! Na pancada! De novo! Outro! Agora ele caiu! Agora ele caiu! Vamos para o Parágua! Vai! Vamos com o Parágua! Vamos ver o que o Parágua está arrumando! Está jogando bem! De mais 155 a 112! Queda! Bismar! Na faca! 156 a 117! Vai com tudo! E vai na faca! E já vai neutralizando o B! Vai neutralizando o B! Eles tinham perdido ali! A RXP vai se recuperando! Faltando 1 minuto e 26! 156 a 124! Vai para o ataque! É queda! Consegue mais uma baixa! Vem para o ataque de novo! Agora ele caiu! Ele caiu! Olha o Calão! Vamos vendo! Vamos acompanhando! Vamos acompanhando! A RXP tenta se recuperar nesse momento! Agora é tudo ou nada! Faltando 1 minuto e 5 segundos! Olha o Thiago Luz! Vem, Thiago Luz! Vai andando! Gião jogando bem também! Gião jogando bem demais! Olha só! Vamos lá! Vamos com o Gião! Vamos com o Gião! Acaba sendo atacado! E é queda! 170 a 131! Faltando 45 segundos! Olha o Paulinho! Foi para o ataque! Ele tenta... Ele vai... Ele sofre o ataque! E vão chegando no B! Vem! Acaba caindo! Acaba caindo! O Ben! Vamos lá! Faltando 33 segundos! 36 segundos o Eric! Ele que derruba mais um! Derruba mais um! Vai para o ataque! 135! 178! 179! Vai dominando o A! Também é o RXP! Vai para o ataque! Faltando 20 segundos! Caiu! Caiu! Olha o Thiago Luz! Olha o Thiago Luz! Faltando 14 segundos! 14 segundos! Vai para o ataque! Thiago Luz! É queda! 142! Vamos chegar agora para o Smar! Está aí! O Black Void pode ser campeão! Faltando 3 segundos! Olha o Smar! Vamos ver o Parágua! Vai acabar! Black Void! Campeão do Call of Duty League! Dominação! Mandou bem demais! Ricardo Vargas! É, a Black Void aí, conseguiu, né, neutralizar a RXP, a RXP usou a mesma estratégia que usou, né, contra os Renegados. Vamos ver o que a gente vai fazer! 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 Vamos ver o que a gente vai fazer!